Música Este ano o FSM recebeu dois novos cursos, o bacharelado e a licenciatura em dança. O Videtitude recebe hoje a coordenadora do curso em licenciatura, professora Mara Rubi Alves da Silva, que vai falar sobre essa nova graduação e também apresentar o seu projeto que apresenta o mundo das danças. Seja bem-vinda, professora. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Mariana. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom, como surgiu no FSM o interesse em criar esses dois cursos? Bem, este é um projeto que vem sendo discutido já há um bom tempo. Se nós pensarmos, desde os anos 70, com a professora Jacira Paixão, professora do Centro de Educação Física e Desportos, que criou o primeiro grupo de dança na universidade. E a partir daí nós começamos a refletir, vendo a demanda, vendo as possibilidades e isso se concretizou este ano, no final do ano passado, já tivemos o primeiro vestibular. Este ano é o primeiro ano do curso? E este ano é o primeiro ano do curso, tanto de bacharelado e licenciatura. Qual é o tipo de profissional, de perfil, que procura esse tipo de curso de dança? Em primeiro lugar, acredito que são as pessoas que amam a dança, que buscavam espaço para dançar, primeiramente, e depois buscavam espaços para ensinar a dança. Tanto é que os egressos do curso de dança, licenciatura principalmente, eles estão habilitados a trabalhar com a educação básica, em ambientes formais e não formais. E houve, assim, muita procura nesse primeiro ano do curso? Sim, para a nossa alegria teve uma procura bem grande. Acredito que foram seis, oito candidatos para uma vaga. Quantas vagas eram? São 15 vagas, né? Tanto licenciatura, 15 licenciatura e 15 para o bacharelado. E assim, os alunos, o que eles comentam durante o curso? É o primeiro ano, ainda é muito cedo, né? Obviamente, mas o que eles comentam, assim, que eles encontram, que eles procuravam encontrar no curso? Estão contemplados com as disciplinas? Sim, acredito que as expectativas são muitas, né? E como é o primeiro semestre, algumas dificuldades nós temos, né? Por ser o primeiro semestre, o primeiro ano desses cursos, mas eles estão bem entusiasmados, assim, vendo as possibilidades de uma profissão que investe na arte, investe na educação, né? Então, eles estão conscientes dessas dificuldades, mas também vem um caminho profissional pela frente. Então, se parece que dá para entender que o curso, ele é novo, mas tem raízes longas. Exato. Dentro desse percurso, existe algum projeto, um desenvolvimento, alguma coisa nesse sentido no curso? Sim, desde os anos 70, então, o Centro de Educação Física e Desportos vem, tradicionalmente, né? Já é tradição desenvolver projetos de extensão. Então, nós temos vários projetos ligados à dança, né? E junto a esses projetos, alguns projetos de pesquisa também, voltados para a dança. Então, é algo que já vem desde os anos 70, anos 90 e, mais precisamente, nos anos 2000, nós e um grupo de professores, né? Juntamente com professores do CAL e do Centro de Educação Física, do CEFID, nós resolvemos, então, colocar isso no papel e montarmos o PPC, né? O plano, o projeto pedagógico do curso. E, então, estão aí, né? Os dois cursos de dança. E esses, como é que se caracteriza? Esses projetos são extensivos? São de pesquisa? Os projetos que nos levaram a criar o PPC dos dois cursos, sim. São projetos de extensão. Nós podemos citar a terceira idade da dança, que desde o ano 2002, ele vem sendo desenvolvido no Centro da Educação Física. O Dançando com as Diferenças, que é outro projeto desde 2001. E também nós temos o Dançando no Campus, que também é um projeto que vem desde os anos 90, digamos assim. Esse da terceira idade, vou deixar uma sugestão, você já não está junto com o programa de pré-aposentadoria desenvolvido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas? Realmente não, mas nós temos pessoas envolvidas que já começaram a trabalhar outros projetos também dentro desse programa. Muito bom. E esses projetos, eles são voltados para a licenciatura ou para o bacharelado? Para os dois. Eles podem ser trabalhados tanto com os acadêmicos e acadêmicas do bacharelado, quanto da licenciatura. Pois é, e esses cursos, eles são separados em dois centros, né? Sim. O que aconteceu essa divisão? São perfis, né, de centros diferentes. Embora a dança seja um universo, e a gente sabe que é um universo, uma área de conhecimento muito vasta, muito extensa, nós priorizamos algumas vertentes, né? A vertente, digamos assim, mais artística, né, seria trabalhada no Centro de Artes e Letras, e a vertente mais educativa, digamos assim, seria no Centro de Educação Física. Embora a gente saiba que elas perpassam, né, entre si, né? Mas o enfoque, digamos, maior, o perfil do egresso, né, com essas características de professor de dança para trabalhar em contextos formais, como a escola, a educação básica, ou contextos não formais, como academias, comunidades. Eu fico pensando, assim, um curso de uma outra disciplina técnica, por exemplo, tem uma estruturação na sala de aula, no próprio manifestação ou aplicação de métodos didáticos, né? Imagina, assim, um curso de dança, como seria, assim? Ele deve quebrar alguns padrões tradicionais didáticos, vamos dizer assim, não é? Deve ser alguma coisa mais leve, alguma coisa mais solta, não sei, parece ser, passa a ideia, né? Embora ele pareça, assim, ele também trabalha todas as questões pedagógicas, didáticos, metodológicas dos cursos de licenciatura, né? Principalmente a dança licenciatura. Tá, o clima das relações ali, aluno, professor, aluno com aluno, né? Não tem uma coisa dançante ou não? Tem, 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 tem um clima dançante, digamos assim, porque se trabalha com a arte, com a educação, com as potencialidades dos sujeitos, né? E isso é bem positivo, porque vai buscar a questão da subjetividade, né? Que é outro foco, assim, deste trabalho. Os trabalhos de improvisação, de criatividade. Talvez isso é um grande ganho da dança, ou seja, assim, essa liberdade de movimento, a criatividade, né? Eu acho que isso também é o que esse profissional vai propor depois das suas relações de troca, não é? Exatamente. No ambiente da escola, nós verificamos já há um bom tempo a necessidade desses profissionais, né? De trabalhar com essa, com crianças, adolescentes e até adultos em ambientes escolares. Algumas técnicas, né? Digamos assim, ainda de improvisação, que trabalha a criatividade, né? E os próprios estilos de dança. Porque a dança, ela quebra aquela estrutura formal, né? Ela vem para mexer com esses paradigmas todas, eu acho. Até os introjetados, como os da própria instituição, de uma certa forma, né? Exato. E facilitando, eu acho que essa empatia, esse envolvimento... O espor-se, né? A desinibição também auxilia bastante. E como é que são trabalhadas as atividades da licenciatura? Como é que vocês desenvolvem os conteúdos mesmo da formação do licenciador? Nós temos a parte específica técnica, né? Nós temos as disciplinas pedagógicas, digamos assim. Nós temos os estágios, as práticas curriculares, né? Como qualquer outro curso de licenciatura. As técnicas, nós podemos citar os fundamentos da dança clássica, as danças brasileiras, a história da dança, né? E tem, assim, uma mescla, digamos assim, entre a licenciatura e o bacharelado? Os alunos, eles compartilham os conhecimentos, eles se envolvem, ou são dois campos separados? E, embora o bacharel em dança, ele tem esse perfil de bailarino, de coreógrafo e diretor, ele tem ainda disciplinas que trabalham de uma forma mais geral, né? Então, tanto o licenciado quanto o bacharel, tem até o terceiro ou quarto semestre algumas disciplinas básicas, né? Como as disciplinas de anatomia, fisiologia, que é esse conhecimento do corpo, né? Do corpo dele e do corpo do outro também que ele irá trabalhar. Quando se fala em curso de dança, né? Que dança a gente está falando? Qual é o estilo, qual é a época? Não sei se eu me refiro bem, assim, mas que dança a gente está falando? Dessa dança universal, né? O que é uma dança universal? O que é a dança universal? Esse universo da dança, a gente pode, pelo menos, elencar três vertentes grandes, digamos assim. Que seria essa vertente artística, né? Da dança, arte. Dessa vertente educativa, que é a dança educação. E uma vertente terapêutica, que seria a parte da dança terapia. Então, pelo menos, essas três vertentes nós podemos visualizar dentro dessa universalidade da dança. E o aluno que sai formado ali, ele poderia ser um dançarino terapêutico? Não sei como me expressar melhor. Ele poderia trabalhar com terapia dentro da dança? Sim, sim, poderia. Nós temos uma grande representante da dança terapia na América, na América do Sul, que é Maria Fuchs, na Argentina. Ela trabalha com a dança terapia há um bom tempo e já tem discípulos pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Qual seria, então, o mercado de trabalho desse profissional, além de terapeuta, professor? Professores da educação básica, professores de pessoas com necessidades especiais, professores de populações diversas, professores em ONGs, comunidades. Então, é bem vasto o campo de atuação. E essas três vertentes, elas são trabalhadas ali no CEFD? As três vertentes que a senhora mencionou? Sim, sim. Tanto no CEFD quanto no CAL, essa visão dessas três vertentes são trabalhadas. Durante toda a graduação, eles vão obtendo conhecimentos a respeito disso, eu imagino. Isso, disciplinas que contemplem essas três vertentes. Me despertou curiosidade com alunos com necessidades especiais. Todos os tipos de deficiências ou alguns tipos de deficiências, tipo motora, alguma coisa nesse sentido? Ou a própria pessoa com cegueira, um déficit cognitivo? Sim, a dança, ela é trabalhada com pessoas com toda e qualquer deficiência. É possível, a gente já tem conhecimento de trabalho com pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com deficiência física. E é uma integração com o curso de educação especial atualmente? Nós temos um projeto, que é o projeto Dançando com as Diferenças, que ele é um projeto de extensão multidisciplinar. Então, nós temos profissionais e acadêmicos de vários cursos da universidade, inclusive da educação especial, terapia ocupacional, fisioterapia, vários profissionais e acadêmicos. Bom, e a senhora é coordenadora desse projeto, né? Sim. Há quanto tempo ele está sendo desenvolvido aqui na UFSM? Este projeto está sendo desenvolvido há 12 anos. Ele iniciou a partir de uma sugestão de uma acadêmica do curso de fisioterapia, na época. E sabendo dos nossos conhecimentos na área da dança, e essa pessoa, essa acadêmica, também bailarina, já tinha conhecimento de outros projetos no Brasil. Então, entrou em contato e nós criamos esse projeto, né? Que vem sendo desenvolvido até então. Atualmente, nós temos 12 crianças e adolescentes e adultos em cadeiras de rodas que trabalham conosco. A gente vai voltar a falar mais sobre o projeto daqui um pouco. No Dia Internacional da Dança, a nossa equipe realizou uma reportagem que acompanhou os alunos que realizaram uma intervenção do CAO até o RU, né? Então, vamos conferir essa reportagem e depois vamos para um rápido intervalo. Os acadêmicos fizeram um cortejo que começou nas dependências do Centro de Artes e Letras e se dirigiu até o restaurante universitário. As atividades começaram no Hall do CAO e serviram para apresentar os cursos à comunidade da UFSM. Então, nós resolvemos comemorar isso fazendo um cortejo. Achamos uma maneira apropriada para conseguir dar uma andada, mostrar a dança, a nossa dança e a dança de todo mundo. Porque, na verdade, a nossa proposta aqui é trazer a dança para as pessoas. E nós podemos medar, enfim, entender que a dança é para todo mundo. É o pezinho que a gente aprende lá na infância, a música está no rádio, como também a música na academia, né? Então, a nossa ideia é essa, a música e a dança, trazer a música e a dança para todo mundo, assim, e comemorar o Dia Internacional da Dança, marcando aí a primeira turma de dança, no caso, a federal, né? Licenciatura e bacharelado. A atividade foi realizada em parceria dos acadêmicos com a coordenação e contou com a presença também de estudantes dos cursos de artes cênicas e visuais. Foi uma aula que a gente comentou do Dia Internacional da Dança e resolvemos fazer uma homenagem. Foi muito legal o apoio da coordenadora, das coordenadoras dos cursos de dança. A gente teve apoio do pessoal das artes cênicas também, das artes visuais, que fizeram uma faixa para nós, para nós desfilarmos, né? Enfim, fazendo esse corteio. E foi assim, foi nascendo, a gente foi levando a proposta para as outras pessoas, elas foram apoiando, abraçando, e daí rolou hoje. O evento começou a ser planejado logo nos primeiros dias de aula e procurou proporcionar um momento de descontração para quem estava na UFSM e também mostrar a importância da dança e dos movimentos corporais. Não só para marcar o Dia Internacional da Dança, mas aqui na instituição para marcar o início das atividades do novo curso. Acho que foi bastante importante para que eles se entrozem, para que eles se entrozem entre si e para trazer um pouco da linguagem do corpo deles. Porque eles ainda não fizeram curso, eles estão começando, e eles já vêm com uma vida na dança que está instaurada no próprio corpo. E é com isso que eles estão dialogando no início do curso, e eu acho isso bem bacana. A gente acredita que a gente é capaz de expressar alguma coisa diante do corpo, diante de um olhar, diante de um toque a uma pessoa. E na verdade é isso que a gente quer passar. A gente quer singularizar todos os cursos em um só. O tema da atividade, intitulado Quando você dança, seu propósito não é chegar a determinado lugar. É aproveitar cada passo do caminho, cumprir o seu objetivo durante a realização do cortejo. A cada passo a gente trouxe uma proposta, uma parada pode ser uma dança, um olhar pode ser uma dança. Então a gente quis mostrar isso, que dançar é viver. A gente que vive muito a dança e está inserido nesse meio, a gente tenta desenvolver o sensível, a gente tenta levar isso. Todo mundo tem o seu lado sensível e tem o seu sensível. A gente só tenta aproximar o sensível das pessoas. Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Além de assistir a programação pelo canal 15 da NET, você também pode acompanhar a TV Campus através do site. Reveja notícias, fotos com making-off, confira a grade de programação e aproveite para deixar seu recado e sugestão de pauta. Acesse o site ufsm.br barra tvcampus e fique por dentro de tudo o que acontece na UFSM. Acesse o site ufsm.br barra tvcampus com a gente pode acompanhar o canal 15 da NET. Bom, voltamos com o Vida Atitude, que hoje está falando sobre o curso de dança, que aqui na FSM recebeu dois novos cursos esse ano. Bom, professora, como é que a senhora viu o envolvimento dos alunos nessa intervenção que eles realizaram no Dia Internacional da Dança? Acredito que foi bem positiva, foi uma maneira de mostrar os cursos de dança, na universidade, no ambiente da universidade, e ainda mais quando comemoramos o Dia Internacional da Dança, 29 de abril. Logo no início das aulas, foi um trabalho preparado exclusivamente pelos alunos, buscando principalmente as vivências deles. Nós vemos ali bailarinos clássicos, pessoas que dançam afro, pessoas que dançam contemporâneo. Então, a gente vê esses corpos dançantes, essas várias, digamos assim, formas de dançar, além daquele trabalho, daquela intervenção. Eu acho que aquele trabalho passa bem o clima que eu perguntava antes, do processo pedagógico no curso de dança. Acho que todo aquele movimento, toda aquela liberdade, toda aquela descoberta, talvez do toque, do próprio corpo. Eu acho que isso é que o curso de dança promove bastante. Talvez esse seja um aspecto positivo, que possa ser levado, entendido como uma terapia, até na área da saúde também. Acho que contribui nesse sentido. Muito. E ali eu acredito que as próprias manifestações, que foram vistas e ouvidas, de viver o corpo. Eles viveram e vivem aquele corpo, um corpo que dança, dança de uma forma, formas diferentes. Mas que naquele momento se constituiu num todo dançante. Com relação a isso também, qual é a importância da dança para a saúde pessoal? Olha, acredito que tenha vários benefícios, várias coisas para serem tratadas. Mas se nós formos pensar na questão da atividade física, a dança é uma atividade física. E como toda atividade física, ela vem trazer esses vários benefícios, né? E as várias contribuições de se pensar um corpo total, na questão da integração corporal, né? Nesse sentido também. Tem um ditado para o canto que diz quem canta, seus males espantam, né? Quem dança. Quem dança, pode se dizer da mesma forma? Pode se dizer a mesma coisa. Quem dança, seus males espantam. E acreditamos que a questão da autoestima, do autoconhecimento corporal passa pelas questões da dança também. Se a gente for pensar, não é? Se no início da nossa constituição como pessoa, o nosso pensamento é essencialmente motor, que é o sensório motor peagetiano, não é? E talvez nesse processo de dança, exatamente algumas amarras, alguns impedimentos que a gente vai criando durante o desenvolvimento, possam aos poucos ir se libertando e um aproveitamento melhor da nossa função cognitiva, afetiva, social, de certa forma. Exato. E a gente busca, nos vários projetos, trabalhar com essas questões também. Vendo a dança dentro desse enfoque voltado para a saúde, né? Como, por exemplo, o dançando com as diferenças, que nós temos pessoas com deficiências e, dentro dos vários objetivos, nós buscamos, né, essa... a saúde, né? A saúde. E até com uma aproximação, não é? Com uma abordagem, assim, da pessoa com uma certa limitação em alguma área, não é? Até o primeiro contato, a pessoa perder a resistência, entender o trabalho. Eu acho que a amância tem todo esse tipo de... Verificar as suas potencialidades, né? Porque, num primeiro momento, as pessoas que veem alguém numa cadeira de roda ficam imaginando como que aquela pessoa pode dançar, né? E nós estamos trabalhando já, esses 12 anos, verificando que é possível dançar em cadeiras de rodas. E quais foram, assim, as melhorias, os benefícios que vocês perceberam nesses 12 anos de projeto? Nós observamos vários avanços, digamos assim. A própria inclusão sociocultural dos alunos, os limites de saber os seus limites, né? De tentar ultrapassar as suas possibilidades motoras. Sabemos que existem formas de dançar onde se trabalha todo o corpo, mesmo ainda na cadeira de rodas. As habilidades motoras e perceptivo motora desses alunos teve um acréscimo bem significativo. A senhora tem uma pesquisa em motricidade humana, né? Como foi inserir a dança nessa pesquisa? Como começou o seu interesse pelo estudo da dança com relação a essa pesquisa? Nós temos uma pesquisa que está em andamento, que são os corpos deficientes dançantes e as habilidades motoras. E aí nós elencamos algumas categorias para ser feito esse trabalho. A questão da lateralidade, da coordenação óculo-manual e outras. E aplicamos com esse grupo como um pré-teste, né? E algumas aulas onde o enfoque era dado para essas habilidades e perceptivo-motoras e verificamos que houve um acréscimo, né? Aquilo que nós estávamos planejando e que nós estamos planejando com a dança ocasiona uma melhora nessas habilidades. Professora, a gente diz que as profissões que a gente escolhe têm muito a ver com a nossa personalidade também, né? E que às vezes nós nem tanto as escolhemos como elas nos escolhem. O que que levou a senhora a fazer essa escolha, trabalhar com dança? Com a dança, isso minha mãe já dizia que eu sempre dancei e ouvi a música. E isso a gente percebe hoje, né? As crianças colocam uma música e elas já começam a se mexer da sua forma muito própria, mas começam estimuladas pela música. E acredito que foi a dança com as suas possibilidades de dançar, de expressar o corpo, de comunicar com essa expressão. Acho que foi tudo isso que me levou a dançar e trabalhar com dança. Bom, e quais são os próximos projetos para o curso de dança aqui no FSM? Por ele ser o curso mais recente, um dos cursos mais recentes aqui dentro. Nós temos a participação agora na Profitex, que eu acho que é uma forma de divulgarmos os dois cursos. Temos algumas intervenções na feira e temos participações em eventos ligados à área da dança. Anualmente, é realizado um evento que congrega todos os cursos de dança do Rio Grande do Sul e esse ano nós pretendemos participar. e acredito que seja isso para esse ano, em princípio. Então tá, muito obrigada pela sua presença, professora. Obrigada, Mara. Obrigada, Mariana. Obrigada. O Vida e a Atitude de hoje fica por aqui. Você pode rever esse programa na nossa grade, em horários alternativos e também através do YouTube no endereço que aparece na tela. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho